Goiânia Goiânia é de tanta prosperidade Nossa capital, nossa cidade Por essa terra a gente faz, a gente trabalha A gente não espera Já que nosso mundo só nasce e se põe Na Anhanguera Nossa Goiânia não merece parar É boa, mas não pode ficar aonde está Para não cair de produção A nossa gente precisa de quem trabalha De quem tem disposição Eu tô tranquilo, pra nossa cidade tem jeito É que esse grito tá no peito Vanderlã pra prefeito Cinco, cinco, um futuro bem feito Eu tô tranquilo, pra nossa cidade tem jeito É que esse grito tá no peito Vanderlã pra prefeito Cinco, cinco, um futuro bem feito É um momento de avançar mais Com novas ideias, com nova gestão Experiência ele tem demais Com competência já provou que é capaz É segurança pra votar com a razão É esperança pra votar com o coração Vanderlã é a cidade em boas mãos Com inovação, com uma nova gestão Eu tô tranquilo, pra nossa cidade tem jeito É que esse grito tá no peito Vanderlã pra prefeito Cinco, 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 um futuro bem feito Eu tô tranquilo, pra nossa cidade tem jeito É que esse grito tá no peito Vanderlã pra prefeito Cinco, cinco, um futuro bem feito Vanderlã pra prefeito Cinco, cinco, um futuro bem feito Vanderlã pra prefeito Cinco, cinco, um futuro bem feito